Música 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 Estás a contá-los? Olá, muito boa noite Olá Como é que te chamas? Daniel Maia Olá Daniel, então e quem são vocês? Somos a Academia em Movimento Em Gondomar, em Rio Tinto Que maravilha Rio Tinto! Música E o nosso talento é derreter os corações Música Vocês dançam juntos há quanto tempo? Alguns dançam há mais de nove anos Ok Mas a maioria há dois anos Para mim Inês Aspreira É uma pessoa que dança muito bem E Há duas fãs A número um Que é a minha mãe e E a minha irmã Ó vó Eu tinha que dar um abraço A sua mãe e a sua irmã Eu te abraço Eu te aboço Eu te aboço E a minha irmã Eu te aboço 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 E o meu coração Eu te aboço Eu te aboço Eu te aboço Eu não sou um estranho Se inscreva no canal. 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 E aí